Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E antes de começar esse terceiro episódio do mês de março, eu vou passar alguns recados para vocês. Não deixem de assinar e seguir o Mundo Agro Podcast nos principais agregadores Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud e Deezer. Também nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter como arroba Mundo Agro Podcast. E vamos lá ao episódio. Hoje a equipe está completa. Estamos eu, a Luana Belúcio, o Gustavo Avelar e trazemos uma convidada especial hoje em comemoração ao mês das mulheres e também iniciando a série Pratas da Casa. É a professora Camila Andreata Kling. Tudo bem, Camila? Tudo jóia. Bom dia a todos. É um prazer imenso poder participar e agradecer pelo espaço concedido para a gente. Muito obrigado, Camila. Nós que agradecemos. Tenha certeza que esse bate-papo é muito importante para falar um pouco do papel da mulher no agronegócio, para falar um pouco dos professores e pesquisadores da UFMT e a experiência que você traz aí através do movimento Agros de Salto. Muito obrigada. Luana, Gustavo, sejam bem-vindos também. É o primeiro episódio que a gente grava junto, né? O último episódio, a Luana trouxe uma convidada especial também, a presidente da AgroLigadas. Foi um sucesso. O episódio está despontando aí nas cabeças dos agregadores de podcast. E hoje a equipe está completa. Vou pedir para vocês darem um alô para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Olá, pessoal. Obrigada, professor. Olá, Gustavo. Olá, Camila. É um prazer novamente estar aqui e entrevistar mais uma mulher para o podcast. Fala, galera do Agro. Sejam todos bem-vindos aí. É sempre bom estar com vocês, fazendo um bate-papo. Camila, obrigado pelo tempo servido aí para a gente conversar um pouco do Agro e o papel do Agro de Salto aí no mercado de trabalho. Eu que agradeço, gente. É isso aí, pessoal. Eu vou começar, então, com a primeira pergunta. E não é uma pergunta, na verdade, né, Gustavo, né, Luana? A gente sempre pede para os nossos convidados contarem um pouquinho da sua história ligada ao agro, né? A Camila é colega minha aqui na UFMT de Sinop. Então, Camila, eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, como que você começou, qual que é a sua ligação com o agronegócio e o que você faz hoje na universidade? Qual a cadeira que você ocupa? Quais são as pesquisas que você desenvolve? Mas, principalmente, aí essa pergunta inicial para você falar, como que você entrou no agronegócio? Como que o agro se ligou a você? Ótima pergunta. Eu adoro falar sobre isso, inclusive, Rogério. Bom, eu nasci com o agro, na veia mesmo. Eu sou neta de produtores rurais, de cafeicultores. Meus pais nasceram numa comunidade rural de imigrantes, principalmente imigrantes italianos do interior do Espírito Santo. E todos os finais de semana, todos os feriados, as férias, sempre que era possível, eu ia para... a gente chama de roça lá no Espírito Santo, né? Para a propriedade dos meus avós, e era um lugar que eu me sentia muito acolhida. Então, eu estava... sempre tinha a lavoura de café, era muito próxima da casa, e meus avós tinham as vaquinhas de leite, e aquele momento onde que meu avô acordava de madrugada, eu ficava lá no fogão além, esperando ele retornar com leite. Às vezes, eu ia para o burral com ele, e ainda prendiam os biseus, eu ia ajudar a prender, soltar biseus, ficava vendo minha avó fazer o queijo. Isso sempre foi muito presente, muito forte na minha vida. E eu tenho uma ligação muito grande com meus avós maternos, que sempre foram muito acolhedores. Então, era... nasceu em mim. Aí, eu tive a parte na adolescência, enfim, que eu achava que eu ia ser médica, e eu lembro quando eu estava fazendo cursinho... É, achava que... acho que quase todo mundo, né? E eu estava num cursinho, lá em Vitória, que eu fazia, e aí veio uma médica dar a palestra, as profissões. Aí, ela começou a falar, eu falei, gente, isso não é para mim nunca. Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí, veio uma outra palestra falando sobre isotecnia e veterinária. Eu falei, ah, eu quero um desses aí. E fui, fiz o vestibular e passei em isotecnia e passei em veterinária. Só que veterinária, eu entraria na Federal de Experiçamento no segundo semestre, que só tinha uma entrada. E na Federal de Viçosa, em isotecnia, eu já entrava no primeiro semestre. Aí, eu falei, pai, eu posso ir ver o que é isotecnia? Eu não fazia ideia, assim. Para mim, isotecnia era melhoramento genético. Chegou lá... É, achava... isotecnia era melhoramento genético. Na minha cabeça, assim, era aquilo. Chegou lá, na hora que eu comecei a entrar em contato, gente, olha tudo que eu posso fazer, ver toda... Que eu, desde o primeiro mês, eu já estagiava. Quando eu comecei a ver tudo de tecnologia que existe, né? Porque a gente tinha aula em comum com o pessoal da agronomia, e tinha aula em comum com a da engenharia agrícola, e aí a gente ia para as isotecnia e tinha os setores. E eu comecei a me apaixonar mais ainda, ou aflorar todo esse amor que tinha em mim. E aí eu sempre tive... Nunca tive 0,001% de dúvida que era isso que eu queria. E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu era estagiária do professor Sebastião Valadares, filho, que é muito conhecido, né? Porque é um dos melhores pesquisadores que tem nutrição de ruminantes no Brasil. Enfim, isso se expande para outros lugares do mundo. E aí eu tinha muito acesso à pesquisa, à tecnologia, e eu me apaixonei pela essa parte de pesquisa. Fui orientada dele desde voluntária, depois de iniciação científica, mestrada e doutorado. E eu sempre achei muito lindo. Mas eu sempre gostei também, eu queria ser professora. E aí eu falei, gente, como que dá para aliar as duas coisas? Eu falei, eu vou ser professora universitária. Porque eu posso ministrar a aula e posso desenvolver pesquisa. Não tinha... Era a única saída, digamos. E aí eu consegui entrar na universidade, e aí a gente começou a desenvolver um trabalho, e a gente fez o... E aí a gente tem o núcleo de ensino, núcleo de estudo e pesquisa intensiva, e pesquisa em pecuária intensiva, que é o NEP. E a gente desenvolve pesquisas, aprova projetos, enfim. A gente tem uma equipe bem grande, são mais de 30 pessoas, e a gente trabalha com pesquisa envolvendo cultura de corte. A gente está expandindo, a gente sempre busca parceria público-privada, né? Sempre a gente tem... Está sempre possuindo parcerias com empresas. E, enfim, projetos a gente já tem aí mais... Aproximadamente a gente vai ter uns 10 projetos finalizados. Estamos com mais uns 7, 8 em andamento, ou para começar em andamento, estamos namorando aí com a Nelora MT para ver se a gente consegue uma fazenda arrendada deles, ver se a gente vai conseguir também transformar lá numa parte em centro de pesquisa para atender os criadores do Mato Grosso, enfim. É uma paixão e, assim, quem está num ambiente do agro, eu acho que dificilmente vai querer sair depois que consegue se estabelecer e ver a magia, a beleza que a gente florece alimento para o mundo. A gente está sempre buscando isso, né? Qual o nosso papel? É alimentar o mundo de forma eficiente, não é verdade? E isso eu acho que não tem nada que paga. Ah, com certeza. Exato. E, Camila, deixa eu perguntar. Você é de Viçosa mesmo ou não? Não, eu sou do interior do Espírito Santo. Sou de Baixo Guandu. Ah, do interior do Espírito Santo. Daí eu fui para Viçosa estudar, é. Foi para Viçosa, sou do interior. Interiorzão. É, geralmente quem passa em Viçosa parece que viveu lá a vida inteira, né? Até o sotaque, né? Mas foi quase uma vida. Até o sotaque. É porque fiz graduação, mestrado e doutorado, são 10 anos, né? São 10 anos, é uma parte da nossa vida, né? É. É isso aí, que joia. Quase Viçosa. Camila, eu queria fazer uma pergunta para ti. Quais as dificuldades de ser uma professora em cursos voltados para o agro com predominância de homens? Olha, eu vou te contar algumas coisas que aconteciam, Luana, quando eu entrei aqui. Eu entrei, ou seja, eu tinha, eu era 10 anos mais nova, eu tinha 10, 11 anos, aí eu tinha 28 para 29, 29 anos. Porque eu entrei dia 29 de outubro, 29 de novembro, eu fiz 29 anos. Eu não tinha, não era me dada a credibilidade. Eu tinha alunos que olhavam para mim, logo no início falavam para mim, Camila, Camila, eu falava, professor, eu não acredito que você está falando, não. Existe essa parte, sempre vai haver, Luana, infelizmente, aí a gente entra na cultura do machismo, sempre vai ter, por exemplo, algum aluno ou outro que vai lançar algum tipo de olhar que incomoda, dependendo da roupa que você está, sempre vai ter isso. Muitas vezes, o que eu percebo é que quando algum aluno vê eu fazendo algo que não é tido como algo feminino, como, por exemplo, eu sou muito boa no tronco, né, de prender, pegar animal rápido, às vezes olhar animal, saber o peso do animal para selecionar, mas na mesma hora eu ouço, nossa, professora, mas você sabe fazer isso? Isso está, é sempre, a vida inteira eu ouvi. Vocês se espantam, né? Se espantam, porque acham, né, que a gente não consegue fazer essas coisas, né, então é desafiador, é assim, e algo que eu me preocupo sempre é buscar sempre exigir respeito, então essa é a grande diferença, porque o homem, ele já entra, ele não precisa ficar pensando, mentalizando, sabe, Luana, olha, eu tenho que ter uma postura mais séria, eu tenho que, de repente, eu gosto muito de brincar, às vezes eu limito algumas brincadeiras, justamente para isso não abrir margem para algum tipo de comentário, algum tipo de lançamento de dúvida, eu percebo também outra coisa, se eu estiver, eu fiz mestrado e doutorado, trabalhei principalmente com confinamento de bovinos, se eu estiver com algum outro professor ao meu lado, que pode trabalhar com porco, sempre vão buscar, perguntar para ele, não para mim. Isso é fato, vai ser sempre assim, né, sempre não, espero que não seja sempre assim, a gente está aqui para tentar mudar um pedacinho, né, mas é muito comum, e isso, de uma certa forma, incomoda, né, porque, poxa, você estudou tanto, você trabalha com isso, enfim, é incomodativo, e, enfim, eu acho que é o que toda mulher, em toda profissão, vai passar. Camila, essa pergunta da Luana, ela é interessante, porque eu convivo também com os alunos, já praticamente 13, 14 anos, e a gente sabe que eles tentam nos testar, eu gosto de transformar isso como uma experiência de aprendizado, e acabo aprendendo muito, mas eu percebo que quando é uma professora, é uma mulher que está lá na frente, principalmente em relação às disciplinas, né, específicas do agro, há sempre aquela sensação de que, ou ele acha que a professora sabe menos, ou isso que você acabou de dizer, ó, se essa professora tiver que tombar um bezerro, se ela tiver que colocar um boi no tronco, ela não vai conseguir, e quando vê isso acontecendo, eles se espantam, eu falo isso, meu sogro tinha um sítio na cidade dele, e um dia foi necessário fazer a castração de alguns cavalos, e ele chamou uma veterinária, e a moça chegou, e eu falei assim, não, essa moça não vai conseguir deitar um cavalo desse, e eu falei isso, E é só técnica, não é força, né, você tombar um animal. Exatamente, eu estava na faculdade ainda, sempre fui meio receoso, nunca gostei muito de chegar perto de animal de grande porte, porque parece que eles sentem que eu tenho medo, né, mas ela teve uma destreza, para deitar aquele cavalo no chão, anestesiar ele, e fazer os procedimentos, que eu fiquei abismado, sabe, eu fiquei abismado, uma prática, um jeito, mas isso nos leva, a ver o que? Quando, o ensinamento é bem feito, o compartilhamento do conhecimento, e a técnica é aplicada, qualquer pessoa consegue aplicar aquilo, então, tem muito a ver conosco, mas é bom saber, que você tem conseguido lidar, e contornar essas situações, porque ainda, como a Luana disse, os nossos cursos, são majoritariamente, predominância de meninos, né, de homens, nas salas de aula. Eu tenho até uma informação legal, sobre esse volume, né, de homens e mulheres, que foi de uma palestra que eu ministrei, aqui no campus de Sinop, a gente começou com 10% de mulheres, na agronomia, hoje são 30, e todos os outros cursos de agrárias, o número de mulher é acima de 50%, e, é, todos, em todos os outros cursos, aqui na FNT Sinop, é acima de 50%, e aí, eu peguei informações de outras universidades, na maioria das outras universidades, segue esse mesmo padrão. Então, na minha turma, tinha mais ou menos, meio a meio, né, só que aqui, realmente, aqui no Mato Grosso, eu acho que não teve nenhuma turma, na agronomia, das que eu acompanhei, que tinha um número, um volume maior, de mulheres ou não, mas é um mercado, que eu vejo as mulheres, se despontando aí, nos dias de campo, nos trabalhos de venda, e comercialização, em técnicas, sendo aplicadas, e eu acho isso muito legal. Camila, você falou sobre a questão do assédio dos próprios alunos, né, quando você entrou, por você ser mais nova, hoje ainda existe, ou o pessoal entra e vê que você já, mais experiente, já vem os alunos mais velhos, também já vem e comenta, como que é hoje ainda isso? Luana, diminuiu bastante, o que eu reparto, mas ainda existe. Tem uma ou outra, às vezes, quando você fala algumas coisas, principalmente coisas mais práticas, que você percebe nitidamente aquele, não existe, eu não tenho mais aquela questão, eu não acredito que você está falando, até porque ele vai ouvir, então fique no mar da ignorância, vai ser a primeira coisa que eu vou dizer, mas, às vezes, às vezes, principalmente coisas mais práticas, eu já vi, é aluno questionar e não levar em conta, por exemplo, eu falar, arroba do boi, agora está esse valor, estão comprando bezerro agora, por esse valor, eu quero ver na alta, naquela alta, no auge aí, da importação pela China, eu falei, ó gente, está vendendo muito caro, eu falei o valor, na hora, o aluno falou, bruxa, não está esse valor todo, eu falei, tá, eu acabei de olhar, tenho contato com as pessoas, acho que foi a última, assim, aí puxo o celular para pesquisar, eu já falo, pego o celular e pesquisa aí para ver, mas é bem menos, Luana, é bem menos, bem menos. Que bom saber disso. Camila, como é que surgiu a ideia do agro de salto? Como é que foi essa ideia? Como é que você tem trabalhado isso? E qual que é os resultados que você tem tido, que o pessoal tem de seguir? Eu, Gustavo, muito obrigada pela pergunta, de verdade, essa é a minha pupila, né? Aconteceu o seguinte, eu sempre soube que existe uma restrição em relação às meninas com estágio, sempre soube, mas nunca tinha me atingido de forma direta. Aí, eu tenho uma orientada, acabou de formar, e entrou no mestrado agora, porque ela é muito boa, muito eficiente. Aí, eu tinha um contato com uma mega, de uma fazenda muito grande, que trabalha com todos os setores, enfim. Aí, eu tinha o contato do gerente, eu falei, olha, eu tenho uma orientada, que ela é muito boa, ela está procurando estágio, vocês aceitariam? Aí, na mesma hora, claro, professora, vamos receber, já vou passar lá para o RH, para ver o que tem que fazer. Aí, ele não me respondeu mais. Três dias depois, eu enviei uma mensagem para ele, falei, oi, como é que está? como é que a gente pode fazer e tal? Aí, falou, professora, me desculpa, a gente não aceita mulher, e se a senhora tiver um rapaz bom também, a gente está de posa aberta. Na mesma hora, aquilo, eu já tinha dito para ela, que ela ia, enfim, estagiar nesse lugar maravilhoso, enfim. E aí, eu falei, não, eu não tenho nenhum rapaz com a mesma qualidade dela. E falei para ele, olha, eu acho que não é nenhuma dificuldade, você colocar um banheiro, se o problema for banheiro, um banheiro numa propriedade que confina 17 mil animais, que tem animal a passo, que tem produção de eucalipto, que tem diversas outras coisas. E aquilo me deixou muito, muito aborrecida de verdade. Porque a primeira coisa que eu pensei, eles nunca pensaram em ter mulher, mas poderiam resolver isso, um semestre pega mulher, um semestre pega um homem como estagiário, está resolvido, se não é esse problema, é falta de estrutura. Outra questão, por que que não poderia, num alojamento, conviver menino e menina? É só agir de acordo com pessoas educadas e respeitosas. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fiquei matutando, aí eu fiz uma blusa, que as meninas estão usando bastante, falei, ah, vou fazer o Instagram, vamos começar. A ideia é, vamos colocar a casa de sucesso, mas vamos denunciar, vamos colocar depoimentos de mulheres, que estão hoje em situações melhores também, e falar como elas se safaram, sempre uma mensagem positiva. Vamos fazer evento, vamos fazer rodas de conversa, para fortalecer, mostrar bons exemplos. E eu não tinha noção, do quanto isso era importante para as meninas. Vira e mexe uma menina, vem e me abraça, professora, é muito importante isso para mim, eu estou me sentindo mais valorizada, ou vem me contar isso, a parte que eu vou ter que aprender a trabalhar, vem me contar diversas situações ruins, que acontecem, e aí a gente tenta intermediar, tenta conversar, e assim, é muito gratificante. E aí agora a gente já tem ideia, a gente já vai fazer um evento, que a gente vai inverter, geralmente evento do agro, que a gente vai, tem o quê? 80, 90% de homens palestrantes, 10, 20% mulher, parece cota, né? Agora a gente vai fazer o inverso no ano, a gente vai fazer um evento, serão 80, 90% mulheres palestrantes, sobre os demais, todos os temas do agro, e a gente vai ter um ou dois anos, para eles não se sentirem excluídos também, porque a intenção é chamar o público em geral. E com isso, o que a gente vai fazer? A gente fortalece a ideia, que a mulher também pode falar sobre tudo, e ter todas as competências. E dizem que quando a gente faz algum tipo, né, de ação, que beneficia as outras pessoas, quem se beneficia é você. E eu me sinto assim, né? E agora a gente já tem uma coordenação, as meninas são ágeis, cheias de ideias, e é muito gratificante. E o tempo inteiro, a gente recebe mensagens, ou de apoio, ou depoimentos, ou professora, vamos fazer mais, vamos expandir, já tem outras universidades querendo, outros professores de outros locais, querendo levar o projeto para lá, sabe? E a gente está aqui querendo, né, se cada um fizer um pouquinho para mudar, o mundo vai ser muito melhor. Porque não existe motivo, eu não consigo compreender o motivo, de você penalizar uma pessoa só pelo gênero, achar que ela não é capaz. A gente tem problema de estágio, falando do meio universitário, bem grande, parece que não, mas é. Quando sai para o mercado de trabalho, isso é muito pior, é só falar, 19% dos cargos de trabalho no agro são de mulheres, os outros 80% são de homens. E se forma 50% e 50% na maioria dos cursos, por que que está assim? Tem a 30% das lideranças, né, dentro do agro são de mulheres. Só que aí, gente, se a gente vai aprofundar, isso é dado do CP, é quase 70% desses cargos de liderança acometidos pelas mulheres, elas são ou proprietárias ou sócias. Ou seja, acender não é tão simples assim, né? E a gente quer mudar isso, a gente, ninguém está querendo privilégio, a gente está querendo só ter o mesmo direito e o mesmo respeito, e não tem que ficar o dia inteiro provando o que sabe, né? É. E o que você falou dos cargos de liderança, hoje a gente tem um grande exemplo, que é a ministra Tereza Cristina, liderando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E com uma desenvoltura muito boa. Ela não é a primeira ministra, mas é a primeira que realmente está ligada ao agronegócio e ela tem uma história ligada ao agro, ela se formou em Viçosa também, como você, né, Camila? Teve muita dificuldade na evolução da carreira dela como produtora rural, no processo de sucessão, para ela poder passar a administrar a fazenda, assim como a Luana nos relatou no primeiro podcast aqui do Mundo Agro. Mas hoje ela tem se mostrado com uma desenvoltura muito boa. Então eu acredito que não existe. A questão do gênero, se é homem, se é mulher, isso não difere a sua capacidade. E vem muito de uma questão cultural, achar que a mulher é o sexo frágil, que não tem condições de fazer muita coisa. E tem aí os exemplos que eu falei, esse exemplo da veterinária, que atendia lá a propriedade do meu sogro, foi um dos que ficou marcado para mim. E hoje eu vejo, na universidade, como as mulheres se desenvolvem bem. Principalmente na área que eu trabalho, que é a área de análise de sementes. E falo isso sem medo no grupo. Lá hoje eu tenho 15 alunos trabalhando comigo. As meninas, elas têm muito mais destreza e praticidade para trabalhar, atenção para trabalhar com a semente, do que os meninos. Então, quando a análise é feita por mulher, é muito melhor do que a análise feita por homem. E eu tenho um exemplo muito legal, ainda vou trazer ela para conversar com a gente, que é a Edilene Abiru, que foi colega minha de curso, de turma, que eu acho que é uma das mulheres que mais entende de máquina agrícola no Brasil. Desde que ela começou a universidade, ela vivia pintada de graxa. Eu fiz alguns agrichou com ela. E hoje ela é coordenadora de colheita em cana no estado de São Paulo. Que é a operação que eu coloco, assim como a maior operação de guerra dentro da agricultura, é colheita de cana. Ela coordena a equipe numa das maiores empresas produtoras de álcool e açúcar do mundo, em São Paulo. E todo ano ela ganha prêmio de eficiência. Cada ano ela vai assistir a final da Championship na Europa, ou vai para os Estados Unidos. Todo ano ela ganha prêmio disso. E está num mercado, está numa área extremamente masculina. Ela lida com mecânico, com motorista, com operador de máquina, e não deixa ninguém tomar conta. Ela manda nos caras e os caras ficam peixinho perto dela, né? Então estão aí os exemplos de que tudo é possível, né? É. Eu vou... Posso abrir um parênteses aqui? Claro. Tem uma pesquisa muito séria com análise estatística, com meta-análise, da McKinsey Company, que ela prega diversidade nas empresas. Então não só entre gênero, de cor, de raça, de cultura. E, segundo ela, essa pesquisa, ela mostra que quando você tem uma empresa que tem uma diversidade de colaboradores, entre homem e mulher e racial também, você é 30% mais propenso a ser mais lucrativo do que uma empresa predominantemente homogênea. Porque é justamente essas coisas. Homem e mulher, eles são diferentes? Por exemplo, a mulher tem mais habilidade para lidar com o coletivo, consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. E o homem, ele é muito... Ele tem um direcionamento específico, né? É bom de questões espaciais. Existem essas diferenças. Não incapacitam um de fazer a função do outro de forma nenhuma. Mas se a gente pensar bem, olha que lindo que é a gente poder ter um corpo heterogêneo, um corpo de colaboradores heterogêneo, onde um complementa o outro. Isso aumenta a lucratividade das empresas. Tem diversas empresas que mostram isso. Então, não tem porquê. O grande porquê da menor empregabilidade da mulher em qualquer setor hoje é ela ser mãe. E aí, isso é um papo que eu acho que poderia ter um outro podcast que a gente pode devagar. E a Islândia, inclusive, tem uma medida sábia, né? Para tentar a equidade salarial. Quando uma mulher tira a licença, o pai da criança é obrigado a tirar a licença no mesmo tempo. que aí não vai ter essa desculpa que só a mulher fica afastada, que vai ter que contratar outro. E a gente tem uma grande equidade. Não chega a ser um para um, mas chega, acho que, 0,86% do salário, enfim. É uma boa técnica, é uma boa estratégia, sim, né? É, por quê? Mas eu não tenho dúvida, Camila, de que essa destreza que as mulheres têm para fazer, e você citou uma coisa muito interessante, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É muito complicado. E eu lembro quando eu estudei em São Paulo, que nós visitamos uma unidade de beneficiamento de feijão, e a gente sabe que o feijão, ele tem que ter uma classificação muito bem feita para que a apresentação na prateleira do mercado atraia o comprador. E o final do processamento era uma série de mulheres numa esteira com luz, e elas faziam praticamente a catação do feijão. E eu lembro que existia máquina para fazer isso, o Celetron, mas o japonês dono da unidade lá falou, não, elas fazem muito bem. E ele falou assim, prestem atenção, para a turma inteira, né? Minha turma de faculdade estava lá. Prestem atenção como elas conseguem trabalhar com as duas mãos ao mesmo tempo. E é verdade. elas pegavam o feijão com as duas mãos ao mesmo tempo. E a gente tentava fazer, eu, se eu olhasse para a direita e a esquerda, eu não sabia o que fazer. Se eu olhava para a esquerda, a direita, eu não sabia o que fazer. Então, essa capacidade, ela tem que ser valorizada, né? E no lidar mesmo com as pessoas, com o público. Agora, essa dificuldade, a gente vê, desde as prestadoras de serviço que trabalham em nossas casas, na universidade, até grandes empresas, realmente, a maternidade sempre é algo que se torna um impeditivo e deveria ser ao contrário. Mas no mundo que a gente vive, o empregador vê, bom, se essa pessoa vai ter que sair para cuidar do filho, eu vou ter que gastar o dobro, porque eu vou ter que pagar ela e vou ter que colocar outra pessoa no lugar dela para substituir. E existem maneiras de se fazer esse rodízio ou essa compensação sem a real necessidade de se contratar um outro funcionário ou o empregador tem que pensar a longo prazo já numa estratégia de não substituição, mas de realocação dos funcionários, né? Realmente, a maternidade não pode ser um impeditivo. É, até porque se toda mulher quiser priorizar a sua carreira, porque tem que fazer isso hoje, se quiser acender numa velocidade compatível com a do homem, a gente vai ter o quê? é uma população que não vai mais crescer e o mundo vai entrar em colapso. Vai acabar a instituição mais sagrada do mundo que é a família, né? Isso é básico. E aí, na verdade, se o cara paga assim na carteira da mulher, ela vai receber o salário e ele não vai tirar do bolso, ele vai ter encargos com outro funcionário. Existe essa falta de compreensão de sensibilidade a esse momento, né? Sendo que para o homem ter um filho, a mulher tem que engravidar. É, exatamente. É, não tem, gente, e aí por aí isso aí se delonga a diversas coisas. Aí vai do pai não ajudar nunca com o filho, a mulher depois que volta da licença maternidade, ela tem que faltar ao trabalho, porque se ela não falta, ninguém cuida do filho e por aí vai, tem diversas outras coisas. Mas acho que a superação ela vem ocorrendo a cada dia, né, Gustavo? Eu acho que sim. A gente vê hoje em dia que a tendência é estar diminuindo e o respeito pela mulher está crescendo. Então, isso que é o bacana, que tudo que a gente passou e vem passando para alguma coisa está servindo, né? Não, eu concordo com a Luana e com a Camila. Eu acho que ainda falta muito a questão de ter uma estrutura igual para as mulheres do que os homens, né? Elas sofrem muito mais para crescer profissionalmente. Eu sinto muita falta de políticas públicas que ajudem, vamos dizer assim, um empresário a facilitar ou a empregar mulheres. Por exemplo, a questão que a Camila falou, que não poder ficar no mesmo dormitório, isso aí são duas políticas públicas do cara, se ele der chato de acontecer isso, ele vai ser multado, se tiver qualquer problema na responsabilidade é dele, mas nós estamos caminhando. As universidades, seja, a Camila falou, já são mais de 50%, muitas vezes as vagas são femininas, nós temos um aumento das gestoras, né? E eu acho que o caminho é esse, nada acontece à noite para o dia, mas nós estamos no caminho certo e falta educação, né? Eu acho que o principal ponto aí é a educação das pessoas e está respeitando o próximo acima de tudo, né? Independente da raça, de sexo, de condição financeira. Exatamente. E a gente tem visto que o mercado, principalmente, aqui na nossa região, no eixo BR-163, o mercado agro tem contratado muito. Nossas alunas têm saído e têm sido contratadas. A sua permanência nos cargos, nas vagas, a gente não tem ainda uma ferramenta para avaliar nem da mulher, nem do homem. Mas eu vou dizer para vocês, e a Camila, eu acho que ela tem o mesmo sentimento que eu. O primeiro sentimento é que a gente está ficando velho, porque quando você anda nas filhas, você vê tanto ex-aluno, você fala, caramba, mas está... E ex-aluno tendo filho, então, Rogério? vai chegar a hora que nós vamos dar aula para os filhos dos nossos alunos. Que honra, hein? Vai ser uma honra, imagina, para vocês darem aula para os filhos dos alunos. Eu acho que para os alunos, eu não tenho um filho ainda, mas eu acho que para mim, se um dia acontecer isso, vai ser uma honra. Meu filho ter aula com o professor com quem eu aprendi, acho que isso é uma honra. para o professor também, viu, Luana? Eu tinha um colega de República, hoje ele é pesquisador na Embrapa, em Brasília, ele é fitopatologista, o Ângelo Súcio, e a gente andava de bicicleta, de casa para a faculdade, os dois faziam pesquisas, a gente sempre teve engajado com a iniciação científica, e a gente comentava, pô, fuinha, o apelido dele, será que um dia eu vou dar aula para o seu filho ou você vai dar aula para o meu? Isso está longe, e não está mais tão longe não, nós estamos aí já talvez aguardando os filhos dos nossos alunos, mas o que eu digo, Luana, é que é um prazer muito grande a gente sair da universidade para participar dos eventos, ministrar palestras, muito bom, muito bom, e quando você chega no lugar, você começa a olhar assim e você vê aqueles rostos conhecidos e fala, puxa vida, você foi meu aluno e ele vem conversar com você, não existe sensação melhor do que essa e vê esses meninos empregados, né? É, eu adoro quando eu vejo, adoro quando eles voltam para o FMT e comentam, vêm cumprimentar a gente, eu acho que é a parte, a melhor parte da profissão é você ver quem passou por você hoje estando bem sucedido, feliz, o que mais importa, é feliz com o que está fazendo, não tem palavra que explique a sensação, acho que qualquer professor que é professor por vocação tem esse sentimento. E olha aí, você veja como nós estamos satisfeitos, estão aqui do lado da Luana, que foi aluna da segunda turma, ela foi vizinha minha, nós moramos no mesmo condomínio. É o primeiro ano, né? É, ela, mas uma amiga da veterinária que também fez a faculdade e depois se formou, foi lá, passou pelo mercado de trabalho, aí conseguiu se alinhar com a família, hoje é produtora rural, gerencia a fazenda, tem o seu papel dentro da família e da propriedade, da empresa, né? Tá aí, hoje é host conosco aqui, tá dividindo essa aventura que é fazer esse podcast, levar informação de qualidade pra esse público imenso aí que cresce a cada dia a mais, né Luana? Isso aí, uma honra. Quando o professor me convidou, nossa, me senti muito honrada de fazer parte do podcast e dividir minhas experiências e fazer convites pra outros profissionais da área pra gente levar essa informação do agro pra outras pessoas. Nossa, pra mim foi uma honra, uma felicidade, toda vez que eu volto pra UFMT de Sinop, eu vejo a evolução que a faculdade teve, porque quando eu comecei, né professor, quando a gente começou, na verdade, a UFMT não existia, a gente tinha aula na Unemate, no Caique, né, então assim, de manhã eu tinha aula na Facip, depois a aula tarde era lá no Caique, atravessava a cidade pra ir pra lá, e assim, que nem o professor falou, é muito bacana ver os alunos, eu vejo os meus colegas de faculdade, que a gente via a dificuldade que eles enfrentavam pra fazer a faculdade ali, tá ali todo dia estudando, e ver eles, baita de uns profissionais aí, trabalhando, e tendo sucesso, pra mim é uma felicidade muito grande também. Que joia. Camila, antes de finalizar, eu queria te pedir duas coisas, primeiro, que você reforçasse as linhas de pesquisa que você trabalha, se há oportunidade de receber alunos, como que funcionam os estágios do seu grupo de pesquisa, e depois disso, eu gostaria que você deixasse, nós vamos colocar na descrição do podcast o link do Agros de Salto, mas eu gostaria que você deixasse também, falasse um pouquinho como que faz pra seguir vocês, como que faz pra encontrar vocês. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, as áreas de pesquisa que eu trabalho, nem gosto de falar eu, que nós trabalhamos, porque a gente é uma equipe, eu sozinha, só penso, não executo, a gente trabalha com pesquisas envolvendo de corte, tanto a pasto quanto em confinamento, e daí vai de avaliação de níveis de suplementação, de aditivos, dos mais diversos, frequência de suplementação, DDG agora, a gente está testando diversos trabalhos, utilização de aminoácidos para confinamento, tudo que envolve melhorar o sistema produtivo, a gente está pesquisando, a gente pesquisou comparação de material genético, há pouco tempo atrás também, e a gente, dentro disso, a gente promove também cursos com parcerias para a qualidade de carne, para a gestão de propriedades também, então, sempre buscando melhorar e tentar produzir uma informação que chegue também ao produtor, ao pecuarista, da melhor forma possível. Bom, em relação à Agro de Salto, eu queria convidar o pessoal para seguir a gente, nós nascemos no final do ano, estamos nos adaptando ainda, buscando melhorar a nossa comunicatividade, de melhorar o nosso feed, mas é fácil, chega lá, segue a Agro de Salto, mulheres que queiram nos enviar depoimentos, a gente sempre recebe fotos de todo mundo, de mulheres trabalhando, a gente sempre gosta de publicar, homens que quiserem nos seguir, vai ser uma honra, porque a gente quer conversar com os homens sobre o preconceito que ainda existe, e é isso, basicamente, gostaria de convidá-los, a gente é uma equipe, o projeto Agro de Salto, ele não é só um Instagram, a gente tem trabalhado em ações, para poder convidar as pessoas para conversarem, para falar sobre o assunto, evento, ação social, a gente está para lançar, inclusive, um concurso que a gente vai buscar uma mulher que seja produtora rural, mas uma trabalhadora braçal, que não tem oportunidade de se cuidar, a gente vai oferecer um momento, um dia especial para ela, enfim, eu acho que é isso, e gostaria muito de agradecer pelo convite de poder participar aqui desse momento, dessa conversa que foi extremamente prazerosa, sempre quiser convidar, estamos à disposição novamente. Camila, é um prazer para nós do Mundo Agro Podcast poder ouvir um pouquinho da professora Camila, da pesquisadora Camila e da zootecnista Camila, muito legal, lógico que nós vamos ter novos assuntos, sempre que o grupo de pesquisa de vocês, o NEP, tiver alguma coisa de inovação aparecendo, nós podemos nos reunir e gravar mais um episódio, é para isso que o Mundo Agro Podcast existe, para trazer informação de qualidade e de fácil acesso a todo esse público, nós temos mais de seis mil downloads só no Spotify, em pouco mais de quatro meses aí de existência, esse é o vigésimo episódio que está sendo lançado, então, graças a Deus, o papel do Mundo Agro Podcast está sendo cumprido, esse trabalho que o Gustavo aceitou me dar a mão e falar, não, vamos fazer isso com a Imbra, agora a Luana aceitou participar também, trazendo um pouco mais do lado comercial, da propriedade e desse movimento que ela participa também, que traz a mulher para o agronegócio, eu achei muito importante fazer isso, então, o papel está sendo cumprido, você será sempre bem-vinda aqui e obrigado por estrear o quadro Pratas da Casa, onde nós vamos falar dos professores da UFMT, não só de Sinop, de Cuiabá, Barra do Gar, Farzia Grande e obrigado por estar aqui e dispor desse tempo com a gente, tá? Ai gente, é uma grande honra e lembrando que o NEP está de aberto, de pós-abertas para parcerias, a gente quer mesmo é atender as necessidades de pesquisas que o nosso estado, que o Brasil tem e com certeza tem inovação aparecendo, resultado de pesquisa aparecendo todo dia novo aí. Beleza. Camila, parabéns pela história, eu acho que no mundo de hoje, no mundo de hoje não, mas é um mundo que as pessoas estão tão ansiosas para resultados, se juntar em práticas, escutar uma história de sucesso, ver que teve dificuldades, que teve superação, acho que ensina muita coisa para todo mundo que está nos escutando aí, que o caminho é prazeroso, mas não é fácil, mas os resultados na hora vem, né? muito obrigada pela conversa generosa que a gente teve. Camila, gostaria de agradecer, é muito bom ter mais uma mulher do agro aqui com a gente no podcast, parabéns pelo agro de salto, tenho certeza que o teu trabalho, o trabalho das demais meninas, vai trazer muitos benefícios para essas outras mulheres que estão entrando nesse mundo, e é isso, parabéns e conte comigo, conte com a gente, e estamos aí. muito obrigada, Luana. Então tá bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos, um forte abraço para vocês e nos vemos por aí, tchau, tchau. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau, tchau. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.